X-Men é um filme de ação, aventura e fantasia estadunidense de 2000, baseado no grupo homônimo da Marvel Comics. O filme introduz Wolverine e Vampira em meio a um conflito entre Professor Xavier e a Irmandade de Mutantes, liderada por Magneto. Este pretende transformar líderes das Nações Unidas em mutantes com uma máquina que o próprio construiu, com o objetivo da aceitação induz mutantes no mundo, mas Xavier tenta impedir seus planos, já que a mutação forçada leva a óbito pessoas normais. Xavier por sua vez, junto com sua equipe de heróis, entra em ação para impedir os planos de Magneto. Olá, sejam bem-vindos ao Faces Famosas, peço seu apoio, deixe seu like, e por favor, inscreva-se no canal, vamos ao antes e depois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho